A juíza federal Candice Lavocat Galvão Jobim e o desembargador Rubens de Mendonça Canuto Neto tomam posse como novos conselheiros do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A juíza federal Candice Lavocat Galvão Jobim pertence à magistratura federal desde 2005 e vinha atuando como juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Já o desembargador Rubens de Mendonça Canuto Neto ingressou na magistratura em 2002 após ser delegado da Polícia Federal e advogado da União. Os dois magistrados são indicações do STJ para as vagas destinadas à Justiça Federal no Conselho. Foram sabatinados e aprovados no Senado e agora fazem parte do CNJ durante o bienio 2019-2021. Vamos cuidar de toda a gestão estratégica do Poder Judiciário e toda a política nacional do Poder Judiciário. Então são missões realmente árduas e espinhosas, mas que a gente vai dar tudo o que puder para fazer o melhor possível e assim honrar a indicação que foi feita do nosso nome. É uma missão muito desafiadora de ter que contribuir para a melhoria de gestão do Poder Judiciário brasileiro. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, assinou os termos de posse no Salão de Recepções do Superior Tribunal de Justiça. Vossas Excelências saibam que da parte do Conselho Nacional de Justiça, deste presidente e dos colegas que estão hoje em exercício, o senhor Rubens Canuto, a senhora Candice Jobim, são muito bem-vindos. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 integrantes com mandato de dois anos. As funções do CNJ incluem a fiscalização da magistratura e a formulação de políticas para o aumento da eficiência no Poder Judiciário. Os dois irão aperfeiçoar a fiscalização administrativa e financeira da magistratura e irão contribuir para o engrandecimento dos magistrados brasileiros. Os dois trazem a experiência da Justiça Federal de primeira e segunda instâncias. O CNJ, ao longo desses 14 anos, vem mostrando a importância do Poder Judiciário ser planejado, o Poder Judiciário ser discutido para que o judicionado ganhe.